E aí time, sejam bem-vindos ao nosso curso online Entendendo o Novo Ensino Médio. Bom, a reforma do ensino médio surgiu aí, né, veio e trouxe consigo diversas dúvidas, diversos questionamentos, diversas inseguranças em todos os educadores do Brasil. Não só nos educadores, mas em todos os profissionais da área de educação, né, sejam eles professores ou não. E também aos alunos, né, que são também aqueles que estão sendo afetados diretamente com a lei da reforma. Então, no nosso curso, a gente vai tratar sobre alguns tópicos, né, são eles. Esses que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Primeiramente, a gente vai fazer uma introdução, né, a gente vai ter um módulozinho ali introdutório. Depois a gente vai ver o porquê de um novo ensino médio, né, o porquê de se ter pensado um novo ensino médio. E aí a gente vai ver também os problemas do antigo ensino médio. Nós vamos ver o que é esse novo ensino médio. Vamos ver também um pouquinho sobre a formação geral básica, sobre os itinerários formativos, sobre o projeto de vida, sobre a BNCC e o novo ensino médio. E aí a gente vai falar também sobre o novo ensino médio e a educação integral. E vamos falar também sobre as mudanças que surgem aí com o novo ensino médio, né, mudanças tanto para professores como para os alunos. E aí, por fim, a gente vai ter a finalização, o fechamento do nosso curso, ok? Esse nosso curso, ele tá dividido em aulas, né. A gente vai ter aí primeiro o módulo introdutório, depois a gente vai ter seis aulas. E por último, o fechamento do curso, ok? A organização das aulas é exatamente essa que está aparecendo aí na tabela para vocês. Tá certo? Bom, vamos agora, né, ao nosso módulo introdutório do nosso curso sobre o ensino médio, sobre o novo ensino médio. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Certo? Vamos lá. Os últimos anos da educação básica no Brasil são os mais desafiadores. Diversos problemas podem ser constatados ao observarmos essa reta final da educação básica. E aí, que problemas são esses? Bom, a gente pode constatar o alto nível de evasão escolar, o acúmulo de anos de defasagem escolar, a ausência de perspectiva para o futuro, dentre outros dos entrados que podem ser observados na realidade de cada escola, de cada região. E aí, o que acontece é que a educação básica no Brasil, ela não possui um modelo formativo, um modelo educativo que seja condizente com a realidade dos estudantes. Então, nas palavras de Rocieli Soares, os jovens não veem o ensino médio como uma possibilidade de crescimento, de uma vida melhor. E aí, considerando essa questão, esse fato de não se ter um ensino médio que se conecta com o desejo dos jovens, que seja atrativo para a realidade dos jovens, se tem a lei da reforma. Que veio para quê? Para poder alterar esse cenário. E aí, a gente se encontra agora, no momento de implementação do novo ensino médio. Nós temos aí diversas escolas espalhadas pelo Brasil que já implementaram o ensino médio. Temos também escolas que, durante o ano de 2021, também implementaram o ensino médio. Mas também nós temos muitas escolas que estão implementando agora, no ano de 2022. E esse é o prazo máximo para a implementação do novo ensino médio. Ok? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?